Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A ansiedade de estudantes que irão fazer o Enem. Conheça as mudanças nos domicílios eleitorais. Conheça também o tratamento da psoríase. O número de desempregados no Brasil chegou a 12 milhões no final do mês de setembro. A tuberculose é uma das principais causas de morte em todo o mundo. E na entrevista de hoje, a promotora de meio ambiente, Ângela Balheiro, conversa com Larissa Cristina sobre o descarte de medicamentos. Hoje é quinta-feira, 27 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o Enem. Há poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio, a sensação é de ansiedade. Normal para quem estuda, mas que precisa ser controlada. Para isso é importante manter a rotina, evitar excessos e cuidar da saúde. Nayara sabe bem o que quer. Medicina nas universidades públicas. Em 2016, vai tentar o vestibular pela terceira vez. E pela experiência, sabe bem como se comportar nos próximos dias. Eu busco descansar bastante, não extrapolar os meus limites físicos, nem tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. É mais uma revisão de alguns pontos que ainda faltam, me alimentar bem e tentar relaxar o máximo possível, porque a ansiedade, de certa forma, ainda afeta todo mundo. Manter a calma não é fácil, é o que diz a voz da experiência. Professor há 18 anos de cursinho preparatório para o vestibular, Jean diz que a ansiedade é característica de quem se preparou. É natural. Quem passou o ano todo se preparando, normalmente nesse momento vai ficar ansioso. A gente costuma até brincar. Quem não fica ansioso nesse momento é quem não estudou, quem não tem um compromisso efetivo com a prova. Mas esse é um momento definitivamente de ter calma, é um momento de fazer os ajustes, os acertos finais. Não é um momento de mudanças bruscas, não é um momento de transformação. Se você usou um método ao longo do ano todo, é um momento de confirmá-lo, de ratificá-lo. Mas o que vale fazer nesses últimos dias? É importante ter tranquilidade nessa semana. Pelo menos tentar ter tranquilidade. A ansiedade é normal, o aluno não pode se estressar em função disso. Agora é hora de fazer exercícios, de procurar aquelas disciplinas que têm mais dificuldades, de ler resumos, não é hora de aprofundar a análise. É a hora, como eu disse ainda há pouco, de fazer os ajustes e os acertos finais. Não é hora de fazer virada, não é hora de fazer mudanças radicais. É manter a rotina. A rotina alimentar, a rotina de sono, a rotina de estudos. Não é hora de mudar, é hora de ser regular. Nas vésperas das provas, a gente costuma sempre recomendar ao aluno dar uma olhada no caderno. Claro que ele vai ter que descansar e buscar uma forma de esparecer. Mas não custa nada folhear o caderno, dar uma olhada pontual, direta, naqueles assuntos que ele tem mais dificuldade e naqueles assuntos que os professores, ao longo desta semana, mostraram para eles, que são os assuntos que mais aparecem. Elton já sabe que vai ter foco e cuidar da saúde. Afinal, o Enem também é uma maratona. E agora, ele quer vencer. Aprendei, principalmente, focar no meu descanso e na saúde. Acho fundamental estar com uma mente preparada, porque o Enem é um programa muito de resistência. Em si, o conteúdo é fundamental, mas descansar e estar bem de saúde é muito bom. Inclusive, porque fazer uma prova cansado, estando gripado, alguma coisa assim prejudica muito, como foi o que aconteceu comigo no ano passado. Então, focar principalmente isso, na saúde e no descanso. Ontem, falamos aqui no Nazaré Notícias sobre a manifestação de um grupo de índios da etnia Munduruku, do médio Tapajós, que interditou um trecho da Avenida Marechal Rondon na rodovia BR-163. Pois bem, após dois dias de interdição, eles liberaram acesso ao Porto das Balsas, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A manifestação terminou depois que o governo federal anunciou a revogação da portaria do Ministério da Saúde, que tira a autonomia dos direitos sanitários especiais indígenas para o ordenamento das despesas. Na zona urbana da cidade, o congestionamento chegou a 500 metros. Do outro lado do rio Tapajós, a fila de veículos ultrapassou 5 quilômetros. Preocupado com o descarte irregular de medicamentos, o Ministério Público do Pará assinou um termo de parceria com as secretarias do Estado e Municipal de Saúde para colocar em prática uma alternativa para o descarte seguro e ambientalmente correto das sobras de medicamentos. Sobre essa parceria, Larissa Cristina conversa com a promotora de meio ambiente, Ângela Balheiro. Larissa? É isso mesmo, Marcos. Em todo o Brasil, não existe uma política específica para falar sobre o descarte de medicamentos, aqueles utilizados principalmente no ambiente residencial ou mesmo no ambiente hospitalar, quando esse medicamento foi vencido. Por isso, o Ministério Público do Pará, através da promotora de meio ambiente, a doutora Ângela Balheiro, está tratando sobre esse assunto. A gente vai abordar ele aqui na nossa entrevista. Se você tiver qualquer dúvida, basta enviar para a gente um WhatsApp através do 988023444. Doutora Ângela, essa semana o Ministério Público do Pará reuniu várias entidades para falar sobre esse descarte correto de medicamentos vencidos ou impróprios para uso. Por que tratar de um assunto como esse aqui no Pará? Muito obrigada pela oportunidade, bom dia. A importância de se tratar, de se levar a público o conhecimento de que o medicamento é tão nocivo à saúde quando descartado de forma incorreta ou irregular em função de que no meio ambiente o remédio é tão tóxico quanto uma pilha, ele é tão tóxico quanto um próprio agrotóxico. E ele precisa ter, sim, uma destinação adequada que não é o descarte no lixo comum. É sim a incineração. E, para pontuar, não é aquela incineração feita dentro de casa, aquela incineração caseira, não. É mais uma incineração feita por uma empresa habilitada que possui toda uma estrutura para eliminar qualquer tipo de resíduos. e como nós não temos a nível nacional, nem estadual ou municipal uma lei que discipline ou regularize essa conduta, é que nós trouxemos, estamos trabalhando nesse projeto que é o descarte correto do medicamento feito pela população. E ontem foi a nossa reunião, reuniu parceiros, entre eles as secretarias municipais de saúde do Estado e do município e a receita estadual. Dentre eles também as entidades privadas, que são as farmácias, as grandes farmácias dentro do Estado do Pará. Agora, doutora, a ideia discutida foi colocar principalmente alguns pontos, alguns locais onde a população possa depositar esses medicamentos para que, posteriormente, eles possam ser incinerados. Como é que foi discutido isso? Como é que foi aceita essa proposta? Bom, a proposta, inicialmente, ela já vai entrar em vigor porque as secretarias municipais de Estado e do município se propuseram a disponibilizar em hospitais e postos de saúde. Mas o mais acessível mesmo e o mais importante é que as empresas, as privadas, os parceiros privados, que são as farmácias, venham a aderir. Eles têm, assim, uma certa reticência, um pouco de resistência porque importa em algum custo envolvendo toda essa logística. Mas eles levaram as propostas, daqui a 15 dias ficaram de dar o retorno para aderir, algumas farmácias já começaram a, já mandaram confeccionar os chamados descartômetros para que sejam colocadas nas suas unidades e a população possa levar esses medicamentos para serem incinerados. Inicialmente foi feito um termo de parceria, né, promotora? Quer dizer, primeiro, essas empresas não serão obrigadas a fazer isso, mas vai ser preciso toda uma conscientização do Ministério Público? É, o próprio nome diz, né, é uma parceria, não obriga. Ele não obriga nesse primeiro momento, mas o projeto, ele tem por finalidade transformar essa prática em algo, através de lei, né, vamos, já está sendo discutido na Câmara dos Vereadores uma proposta de lei para que essa prática, ela se torne obrigatória. Ou seja, eu acredito que até final do ano a gente possa, tenhamos dentro de Belém, né, no município de Belém, uma lei que regulamente o descarte correto de medicamentos. E nessa lei vão estar incluídas, sim, farmácias, distribuidoras, postos de saúde e quem sabe até representantes de medicamentos. Inicialmente também é preciso, promotora, alertar a população, porque atualmente não existe uma forma de se descartar esse medicamento, quer dizer, todos esses medicamentos são jogados no lixo comum dentro de casa. Então, o lixo, ele vai parar no lixo comum porque não há, não há um local específico disponível para que ele deposite esse medicamento, não há. A partir do momento que esse local ficar visível, ficar acessível, com certeza isso vai introduzir um hábito de que quando ele for à farmácia comprar um novo medicamento, ele possa levar da sua farmacinha de casa aquele medicamento que ele não tem mais uso ou que está vencido. E assim possibilita que ele não jogue no lixo ou muitas das vezes na própria, no vaso sanitário, que é muito comum o remédio líquido você jogar no vaso sanitário ou no esgoto ou na pia da cozinha. Inicialmente, então, nas unidades de saúde do Estado e também do município, vão ter locais específicos identificados com o nome da campanha ou do projeto para que as pessoas levem e coloquem esse medicamento. Exatamente. Vamos acompanhar o início dessa, da concretização desse projeto. Em poucos dias, eu acredito que nós já tenhamos alguns locais dispostos até que essa conduta passe, sim, por um processo de regulamentação e nós tenhamos uma lei que, de fato, venha efetivar de forma contundente essa prática. Agora, as secretarias municipais de saúde, também do Estado, elas já determinaram, sinalizaram, sim, positivamente para esse projeto. O que vai depender agora são as redes, as grandes redes de farmácia aderirem também. Exatamente. Daqui a 15 dias de ontem, contando de ontem a 15 dias, elas ficaram de nos retornar uma posição. Mas esse prazo foi solicitado em vista de que eles precisaram para confeccionar os descartômetros. Mas várias redes de grandes farmácias já sinalizaram que vão aderir, sim, à prática. E até eles, aderindo à prática, eles vão integrar a elaboração da lei. Porque só eles podem dimensionar as dificuldades durante a execução do projeto, eles podem dimensionar as dificuldades e, aí sim, poder tratar isso dentro do projeto de lei. Até porque vão ser eles que irão ser, vão ter que executar a lei. O que a gente entende, doutor, os resultados de tudo isso? O que você quer dizer, o grande benefício para a sociedade? Bom, um medicamento retirado do meio ambiente, um medicamento que foi descartado de forma incorreta, ele é um menos na natureza, é um menos no meio ambiente. É algo que não vai contaminar o solo, que não vai contaminar a água, que não vai contaminar o ar. Então, isso traz um benefício de um modo geral para todos. Todos nós somos beneficiados por aquela ação, a ação de não fazer, a ação de não jogar. Isso aí o planeta em si agradece. Tá certo. Obrigada, promotora, pela sua presença com a gente, pelos seus esclarecimentos. Se você quiser mais detalhes, pode acessar direto o site do Ministério Público do Estado do Pará, que lá tem todos os detalhes desse projeto, tiver alguma dúvida, quiser mandar para a gente, o nosso WhatsApp é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Ângela. E vamos continuar falando de educação. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes que saem da educação básica. Em 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior e garantiu mudanças significativas tanto no perfil de quem ingressa na universidade quanto nas próprias instituições, como a Universidade Federal do Pará. Quando passou a ser utilizado, o Enem não alterou muito a metodologia na Universidade Federal do Pará para o ingresso do estudante no ensino superior. As provas que nós elaborávamos até, quando aplicamos essas, elas tinham a mesma forma de ser criada, a metodologia de se questionar ao aluno o assunto que desejávamos cobrar dentro do vestibular. Então, o Enem veio com essa mesma formatação de como elaborar a prova, a visão que o aluno tem que ter do assunto e a resposta que ele vai buscar a respeito do que ele compreendeu e assimilou. O formato de cotas também já existia, mas o Enem acrescentou 25% das vagas para quem é de família de baixa renda. Já vínhamos aplicando o sistema de cotas quando, em 2012, veio a lei, que seria para todas as universidades públicas, e nós já estávamos adequados. Nós já tínhamos 50% para cotista, 50% para não cotista. Dessas cotas, 40% era para estudantes de cor. E o que adentrou como elemento novo que a lei trouxe foi exatamente atender a pessoas de baixa renda, onde 25% das vagas cotistas, elas são distribuídas para essas pessoas. Além dessas mudanças, o Enem ampliou o alcance da avaliação da UFPA. Antes, a instituição chegava a apenas 19 cidades. Hoje, estudantes de 79 cidades do Pará têm a chance de ingressar na instituição. Hoje, o Enem, com o apoio logístico que o MEC tem, tanto dos Correios como das Forças Armadas, atingiram 79 cidades dentro do Estado do Pará. Isto veio facilitar jovens que haviam encerrado, ou estão encerrando, o ensino médio, e desejavam ingressar numa universidade. São 79 cidades dentro do Estado que eles podem se inscrever, fazer a prova do Enem. E, posteriormente, quando uma das universidades do Estado abre o concurso, que agora as inscrições são todas online, as pessoas, mesmo lá das suas residências, podem se inscrever, concorrer e torcer pelo sucesso. Para a região norte, o Enem também aponta um diferencial, uma vez que a avaliação do ensino apresenta um percentual menor que nas demais regiões do país. Chegamos à conclusão que existe uma defasagem de aproximadamente 10% em relação à média nacional. Aí, o que o CONCEP, o Conselho Superior de Pesquisa, resolveu fazer? Criar uma bonificação a todos os alunos que cursaram todo o ensino médio dentro do Estado do Pará e dos demais Estados da região norte. Ganham 10% de bônus, com isso a média chega a se equiparar com as demais dos outros Estados. No ano passado, cerca de 125 mil estudantes se inscreveram para vagas na UFPA. Atualmente, a instituição oferece 7.500 vagas. É uma das maiores do Brasil em número de oferta. Quem concorre a essas vagas hoje tem um perfil diferente de 16 anos atrás. Inicialmente, achávamos que muitos dentro da universidade achavam que a cota iria cair a média dos alunos. Mas nós temos acompanhado a evolução dos estudantes cotistas que, na realidade, chegamos à conclusão de que as cotas abriu a oportunidade para o ingresso. Isso sim. Mas eles, aqui dentro, eles fazem a mesma forma de querer aprender, de querer colar grau. Temos alunos cotistas que, durante os quatro anos de graduação, tiraram 10 em todas as disciplinas e receberam o diploma, além do seu diploma de graduação, um diploma de honra ou mérito pela façanha de ter em todas as disciplinas obtido a nota máxima. Além das mudanças dos alunos, o Enem possibilitou a luta por novas universidades. E hoje o Estado do Pará ganhou mais duas instituições federais. Nossa intenção, desde uns 25 a 30 anos atrás, quando criamos exatamente a interiorização do ensino superior, foi com muita dificuldade, com pouco apoio, mas com mais garra da universidade, que nós desenvolvemos em 10 cidades do Estado, os nossos campi, e sabíamos que, na evolução, com a quantidade de cursos que cada uma foi obtendo, elas iriam um dia se transformar. Quem ganhou foi o Estado. O Estado ganhou porque ampliou o número de universidades federais dentro do Estado do Pará. Marabá e Santarém hoje são grandes universidades e teremos futuramente novas outras universidades. E agora vamos falar de eleição. Detentos custodiados nas unidades prisionais do Pará iniciaram uma preparação intensiva voltada ao Exame Nacional do Ensino Médio para o Programa de Pessoas Privadas de Liberdade 2016. Neste ano, a SUSIP inscreveu um total de 1.041 detentos. O número já é 30% maior que o ano passado. As provas serão realizadas em 41 casas penais, sendo cinco delas centrais de triagens, onde foram registrados 85 inscritos. E vamos voltar a falar de eleição. Quem não votou no primeiro turno e vai votar neste segundo e não conhece as mudanças nos domicílios eleitorais, deve ficar atento. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará alerta para as mudanças nos locais de votação em algumas zonas eleitorais. As mudanças acontecem por vários fatores e é importante que o eleitor esteja atento. Embora a Justiça Eleitoral sempre faça o acompanhamento dos locais de votação através de vestitoria com bastante antecipação, às vezes acontece que algum fato extraordinário prejudica aquele local onde vai ocorrer a votação. Então, nesse caso, a gente modifica o local de votação para um local o mais próximo possível para que o eleitor tenha conforto no momento de exercer o seu voto. O eleitor pode saber seu local de votação acessando o site do TRE, que é www.tre-pa.jus.br, utilizando o nome ou o título, ou então ligar para o Disque Eleitor no número 0800-091-9101. O eleitor deve, ou através da internet, consultar no site do TRE Pará, ou ele pode usar o nosso Disque Eleitor, um número que a gente disponibiliza, e fazer a checagem para ver se o seu local de votação está normal ou se houve alguma alteração. E agora o assunto é economia. As taxas de juros cobradas no cheque especial subiram no mês de setembro. Segundo os dados do Banco Central, a taxa subiu 3,8% de agosto para setembro. A taxa anual do cheque especial cobrada no ano de 2015 chegou a 287%. E para este ano alcançou 324,9%. O aumento foi de 37,9% entre os dois anos. Já no cartão de crédito, os juros cobrados no mês de setembro, em comparação a agosto, tiveram alta de 5,3%. Ainda segundo o Banco Central, as taxas do cheque especial e do cartão de crédito são as mais caras da pesquisa. E agora vamos falar de trabalho temporário. O Pará fechou o mês de agosto com uma perda de 2.919 postos de trabalho. Um número alto que, somado a outros fatores, diminui as chances de contratação de temporários para as vendas de final de ano. A estimativa do Sindicato de Lojas de Belém é que o número de contratações diminua em cerca de 50% em relação ao ano passado. Fim de ano se aproximando e cresce a expectativa de conseguir um emprego por temporada. Mas a situação econômica do país pode afetar este cenário. Primeiro, ela afeta porque as perspectivas de contratação são pequenas, ou seja, a gente deixa de gerar emprego. Deixando de gerar emprego, se deixa de gerar renda. Deixando de gerar renda, se deixa de gerar consumo. E isso afeta diretamente não só a economia privada, como a economia pública que depende dos impostos gerados pelo setor privado. De acordo com a FENACET, o Natal deste ano deve gerar 101 mil empregos temporários em todo o país. O número é apenas 3% inferior a 2015, mas é o menor em 10 anos. O motivo dessa diminuição, outro levantamento explica. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, três em cada dez empresários acreditam que as vendas neste ano serão menores. E para o Sindicato de Lojas de Belém, a realidade é ainda pior. Essa redução e essa percentual de 40% a 50% menos, leva a uma estimativa de 3 mil a 3.500 vagas, que devem ser buscadas logo por quem precisa trabalhar. Mesmo assim, não se pode desanimar. Algumas lojas começaram a contratar desde outubro. E é preciso estar preparado. Expectativa, claro que pode. Agora, os bons. Aquele pessoal que se preparou, aquele pessoal que leva efetivamente o emprego temporário a sério, como não como um temporário, mas sim com a possibilidade de ser um permanente. Então, essas pessoas que se capacitaram, que treinaram, que têm uma boa postura, que têm uma boa dicção, que se comportam bem, que sabem falar, que sabem se comunicar, têm chance de ir buscar essas vagas que estarão disponíveis já desde o mês de outubro até o mês de dezembro, ofertadas pelo varejo. De acordo com o Sim de Lojas de Belém, 15 a 20% dos empregados temporários são efetivados. A vendedora Maria Carvalho faz parte desse percentual. Há sete anos atrás, eu iniciei no mês de novembro como temporária e como todos os anos tem a contratação, as pessoas que se destacam ganham a oportunidade de efetivar na empresa e graças a Deus eu fui uma delas. Para ter a chance de ser contratado de vez, é preciso se destacar. A empresa vive de números, a gente tem que se destacar mesmo, tem que mostrar nomes, tem que mostrar para que veio, que realmente você quer ficar, quer aquela oportunidade de trabalho. E para lidar com o público, a pessoa tem que gostar de pessoas. E graças a Deus, eu tenho que dar um bom atendimento, dar atenção. E eu costumo dizer que eu sempre trato os meus clientes como eu gostaria de ser tratada em outros locais, em qualquer lugar que eu vou. No varejo, uma questão fundamental é a simpatia, é atender as pessoas, é dar uma, se colocar bem, pronunciar as palavras direito, não usar gírias, cuidado com palavrões, cuidado com gerundismo, tudo isso, uma boa apresentação pessoal, um bom comportamento, levam aos selecionadores a preferir essas pessoas. E agora o assunto é saúde. No sábado, dia 29 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Psoríase, doença de pele que afeta 125 milhões de pessoas em todo o mundo. Por afetar o órgão mais exposto do corpo humano, a psoríase chama atenção e muitas vezes causa preconceito em quem desconhece a doença. Por isso, o Nazaré Notícias alerta e esclarece dúvidas sobre esta doença. Seu Mário descobriu a psoríase há 15 anos. Ele já convivia há um tempo com as lesões e coceiras na pele, mas nunca tinha ouvido falar na doença. Porque apareceram aquelas marcas no meu corpo e no início você vai pensando que é algum tipo de... de outra coisa, tipo uma micose ou uma coceira, que seja, você passa uma pomadinha e não resolve, e aquilo vai aumentando. e eu fui em um dermatologista e ele fez uma requisição de uma biópsia, que me deixou muito preocupado na época, uma biópsia, para poder diagnosticar a psoríase. E a partir daí eu comecei a entender, entendeu? Porque eu não tinha nem noção do que era, nem do que poderia vir a ser, entendeu? E nesse estágio você tem que ter uma consciência muito boa para poder entender que isso não tem cura e você tem que administrar isso para o resto da sua vida. Entendeu? Então é um pouco complicado no início. Até hoje não se sabe a causa exata da psoríase. Mas estudos indicam que cerca de 30% dos casos estão ligados a fatores genéticos. Então se atribui a uma alteração uma doença autoimune praticamente com um forte componente genético. E ela se manifesta principalmente por placas na pele, né? São placas vermelhas com um fundo discamativo que pode afetar qualquer lugar da superfície corporal. Sendo muito comuns nos joelhos, nos cotovelos e no couro cabeludo. Hoje em dia a gente tem uma visão da psoríase como uma doença sistêmica também. Então sabe-se que ela tem que esta inflamação também pode atingir outras regiões do corpo que não a pele. Então a gente tem alguns relatos de artrite, psoriasiforme, né? Alguns relatos bem tristes porque pode ser até deformante e limitando a qualidade de vida do paciente. É preciso ficar atento aos sintomas. A forma mais comum de manifestação da doença são lesões vermelhas cobertas por camadas esbranquiçadas. Os sintomas são essas lesões na pele, né? A psoríase é uma doença crônica, né? Então ela pode sim evoluir por surtos mas geralmente é uma doença que acompanha o paciente há um bom tempo, né? Diferente de uma micose que é alguma coisa mais aguda as áreas de comprometimento também joelhos, cotovelos, cor cabeludo sempre nos levam a pensar a psoríase, né? Uma história familiar alguém comprometido na família mas sempre procurar a avaliação de um dermatologista. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo com 300 pacientes da psoríase mostra que 67% deles tiveram sua qualidade de vida afetada por causa da doença e 54% chegaram inclusive a desenvolver ansiedade ou depressão A pesquisa também comprova que o preconceito gerado pelo desconhecimento a respeito da doença pode agravá-la Porque desse estágio de algumas manchas em função dessa biópsia se lastrou por todo o corpo entendeu? Todo o corpo tinha mancha eu tinha que usar camisa de manga comprida eu não ia mais para dia de lazer usando bermuda ou camiseta ou coisa do gênero porque eu tinha que encobrir aquelas marcas do corpo e isso afetou demais a cabeça o que levou a um aprofundamento maior da psoríase entendeu? Tratar a psoríase é fundamental para controlar os sintomas e a agressividade da doença que se não for cuidada pode apresentar complicações com uma artrite psoriática comprometimento articular que afeta cerca de 15% dos pacientes Alguns pacientes que só tem lesões em poucas em uma área corporal pouco comprometida a gente pode tratar com tópicos cremes pomadas hidratação a pele do paciente com psoríase tem que ser muito hidratada isso é muito importante e nos casos mais graves com comprometimento articular existem as medicações que se faz via sistêmica tanto comprimidos quanto injetáveis Hoje Mário faz tratamento com medicamentos por meio do sistema único de saúde e mantém uma vida mais equilibrada Eu tenho procurado entender mais buscado uma alimentação mais adequada eu tenho buscado uma isso se reflete em uma qualidade de vida melhor em caminhar em pegar mais sol pela parte da manhã entendeu? e procurar resguardar isso com alguns medicamentos que vão evoluindo ao longo desse tempo todo e eu fui me informando fui buscando esses atendimentos que vieram me dando essa melhora e hoje eu estou muito bem do que eu estava anos atrás É preciso também evitar a automedicação que pode inclusive agravar a doença Muito importante fazer o diagnóstico saber o que é que a gente está tratando isso pode ser feito clinicamente às vezes ou necessidade de alguns exames complementares como a biópsia visitar o dermatologista regularmente às vezes a gente precisa de acompanhamento de outras especialidades como o reumatologista também para ajudar mas é importante a gente ter o controle da doença e isso a gente consegue com acompanhamento constante do paciente então o paciente com psoríase ele deve sim ter o seu dermatologista ter a sua equipe multidisciplinar porque a gente sabe que ela pode ser uma doença muito grave principalmente limitando a qualidade de vida então requer bastante atenção sim E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp o número é 988023444 E você acompanha ainda nesta edição o número de desempregados no Brasil chegou a 12 milhões no fim do mês de setembro a tuberculose é uma das principais causas de morte em todo o mundo voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre comportamento o número de desempregados no Brasil chegou a 12 milhões no final do mês de setembro de acordo com pesquisa do IBGE no atual cenário econômico é importante manter-se no emprego por isso o Nazaré Notícias conversou com especialistas em recursos humanos para saber que posturas dentro do trabalho pode levar a demissão no cenário econômico atual um pequeno vacilo ou uma postura inadequada podem levar a demissão a presidente da Associação Brasileira de RH do Pará alerta para os principais deslizes é a falta do relacionamento com a sua equipe com seus colegas de trabalho isso daí quando um deixa de fazer a equipe sofre né então o que não se pode fazer é não entregar o trabalho né que lhe foi confiado a tarefa que lhe foi confiada tem várias posturas por exemplo entregar não ter cuidado quando faz uma atividade entregar o trabalho com erros erros de português erros de condados né então tem que estar ter o cuidado de ser aquele funcionário faz verifica claro que é importante manter uma boa relação com os colegas de trabalho mas nada que afete o seu comportamento profissional aliás já dizia o ditado amigos amigos negócios à parte mesmo que você seja o irmão do dono da empresa mesmo que seu chefe seja seu parente naquele momento na situação seu papel naquela no local de trabalho é de funcionar igual como qualquer um é preciso sempre manter uma relação de diálogo e transparência com os chefes avisando e justificando faltas e atrasos tem uns que inventam muitas coisas né para faltar e são coisas que depois a própria empresa os próprios colegas acabam descobrindo que não é verdade então claro né todos nós temos problemas temos visitas médicas temos várias coisas uma carteira que vai tirar no Detran compromissos um médico uma consulta então isso aí nada disso impede que você converse com seu chefe e combine com ele qual o melhor dia e horário para tirar aquela para fazer aquele compromisso para cumprir aquele compromisso para se manter bem posicionado no mercado é necessário também muito além do que o domínio da função atualmente as empresas tem valorizado profissionais que sejam engajados ter preocupação constante com a com a inovação com a criatividade fazer seu trabalho de forma diferente estudar eu digo assim que todos os dias a gente tem que estudar a empresa estudar o que que eu posso fazer de melhor para a minha empresa entregar mais do que me foi pedido uma das exigências do mercado é a constante atualização e busca por novos conhecimentos não basta ser apenas especialista é preciso ser também um pouco generalista posturas diferentes relacionamento feedback está sempre atualizado estudar fazer o meu melhor dar mais do que me foi solicitado devido a essa questão de cada vez tem menos pessoas para fazer o trabalho com mais atividades menos recursos materiais e humanos e a exigência é o resultado 100% satisfatório para a empresa e para o cliente e você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia no município de curuçá na região nordeste do pará o dia amanhece nublado com possibilidade de chuva no fim do dia a previsão é que a temperatura mínima seja de 23 graus com máxima de 34 na cidade de Altamira no sudoeste paraense a sexta-feira começa com chuva passageira durante a manhã e à tarde o sol aparece encoberto por nuvens a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima 36 e em São Luís capital do Maranhão o sol aparecerá durante o dia e não há previsões de chuva os termômetros marcam temperatura mínima de 25 graus e máxima de 34 e vamos voltar a falar sobre o Enem nos dias 5 e 6 de novembro mais de 8 milhões de candidatos farão o exame nacional do ensino médio o Enem em mais de 1.700 cidades a segurança de um exame desse porte contará pela primeira vez com a coleta de dados biométricos dos participantes além disso até os lanches dos candidatos serão vistoriados Carolina Guimarães tem mais informações no Enem 2016 serão colhidas as impressões digitais o esquema de segurança conta ainda com detectores de metais e envelopes porta-objetos onde os candidatos deverão colocar celulares eletrônicos e quaisquer outros materiais que possam comprometer a lisura das provas é importante ressaltar ainda que o candidato que fizer fotos ou postar mensagens dentro do local de prova será desclassificado com relação aos lanches os candidatos poderão levá-los mas eles também passarão por vistorias e é importante lembrar ainda que a caneta usada para fazer a prova deve ser de tinta preta fabricada em material transparente Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias e agora nós vamos falar de vacinação o estado do Pará foi incluído na lista de estados que irão receber a segunda etapa da vacina contra a febre afitosa segundo o Ministério da Agricultura a vacinação começa a ser distribuída no dia 1º de novembro a vacina é destinada ao rebanho bovino e bubalino de todo o estado como forma de prevenir a contaminação dos rebanhos com a febre afitosa uma doença infecto-contagiosa que pode levar os animais à morte além do estado paraense outros estados como Acre Amazonas Maranhão e Mato Grosso também devem receber a vacina a expectativa do Ministério da Agricultura é que até o dia 30 de novembro quando o período de vacinação chega ao fim 150 milhões de animais sejam vacinados atualmente o Brasil possui quase 214 milhões de cabeças de gado e pouco mais de 1 milhão de búfalos no estado do Pará a criação de bovinos alcança o quinto lugar no ranking nacional como o primeiro lugar no número de bubalinos a recomendação do Ministério da Agricultura é que os pecuaristas estejam atentos à forma como as vacinas serão transportadas e armazenadas para que não percam a eficácia o assunto agora é trabalho temporário segundo a Federação Nacional das Empresas de Terceirização e de Trabalho Temporário as compras para o final de ano devem gerar a contratação de 101 mil empregados em todo o país o número é o menor registrado desde 2006 e 3% menor que o ano passado o motivo do número menor de empregados no Natal é pela falta de confiança na demanda uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas comprova que 3 em cada 10 empresários acreditam que as vendas este ano serão piores que o ano passado ainda de acordo com a pesquisa 22,9% dos empresários estão otimistas com as vendas deste Natal enquanto 35,6% acreditam que o volume vendido será o mesmo de 2015 segundo a pesquisa a maioria das vagas cerca de 78% deve ser preenchida por homens os candidatos entre 22 e 35 anos são os mais procurados e o ensino médio completo é exigência em 65% das empresas e agora o assunto é saúde a tuberculose é uma das principais causas de morte em todo o mundo segundo a Organização Mundial da Saúde só no ano passado a doença pode ter matado 1,8 milhões de pessoas segundo o relatório global sobre a tuberculose 10,4 milhões de novos casos foram registrados no mundo em 2015 dos quais cerca de 56% são em homens e 34% em mulheres a Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo a taxa de queda da incidência da tuberculose se manteve em 1,5% nos anos de 2014 e 2015 no entanto para atingir as primeiras etapas de eliminação da doença é necessário alcançar índices anuais de 4 a 5% até 2020 E uma penúltima informação sobre o meio ambiente dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que o período de 19 a 24 de outubro o Pará obteve 1.022 focos de queimadas distribuídas em 96 municípios paraenses e de acordo com a SESMAS o alto risco de fogo ficou concentrado na faixa leste parte do sudeste e uma pequena área no extremo do Marajó neste período os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram Portel Pacajá e Novo Repartimento Fundada em 22 de junho de 1661 Santarém é uma das antigas cidades da região amazônica em 1758 foi elevada a categoria de vila e quase um século depois em consequência de seu notável desenvolvimento foi elevada a categoria de cidade em 24 de outubro de 1848 conheça nesta reportagem as belezas da Pérola do Tapajós é o rio que delimita a embeleza cidade é por isso que ela é chamada Pérola do Tapajós Santarém é a principal cidade do oeste do Pará polo da região ela concentra a economia e é referência para 26 municípios paraenses a cidade possui 55 bairros e cerca de 700 comunidades na zona rural somando ao todo quase 300 mil habitantes boa parte deles são católicos que fazem parte da diocese de Santarém com sépiscopal na Catedral Nossa Senhora da Conceição a padroeira da cidade tem seu sírio comemorado em novembro uma festa que reúne fiéis de toda a região e essas foram as notícias de hoje você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens é só enviar para o nosso whatsapp o número é 988023444 e se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição a próxima edição Legenda Adriana Zanotto